Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influência. Nesse vídeo de hoje, gostaria de dividir com vocês as principais contribuições da neurociência para a compreensão dos julgamentos morais e de valor, realizados e processados por áreas específicas no nosso magnífico cérebro humano. Fato é que, com o avanço das pesquisas, atualmente já conhecemos e temos mapeados os circuitos cerebrais responsáveis pelas tomadas de decisões morais e éticas, batizados pelos neurocientistas de cérebro moral, uma região que concentra e agrupa os mecanismos cerebrais que concede-nos às faculdades humanas de realizar julgamentos morais e emitir juízos de valor. Noções básicas de senso de justiça, atitudes altruístas e até mesmo desejo de ajudar o próximo requerem de nosso cérebro, contudo, um mínimo de consciência de certo ou errado, ou em outras palavras, uma decisão, uma escolha ou uma definição que já é possível de ser observada em nossos comportamentos, inclusive desde a nossa infância. No entanto, de forma contrária ao que supunha a nossa vã filosofia, as noções éticas e morais vão muito além somente dos aspectos educacionais, religiosos e sociais. Para esse tipo de avaliação e análise, sobretudo, o nosso cérebro é dotado de uma capacidade de discernimento inata, que metaforicamente pode ser representada por um mapa que nos indica a rota correta a ser trilhada. Todavia, o nosso livre-arbítrio é soberano e determinante em nossas escolhas, mesmo que estas sejam contrárias à intuição que emerge em nossa mente. Como pilares da psicologia moral, entretanto, inúmeros pesquisadores trouxeram luz a esse tema, às vezes tão controverso e polêmico. Darwin, por exemplo, chegou à conclusão em seu trabalho que qualquer animal dotado de instintos sociais é capaz de possuir um mínimo de noção de consciência moral. O renomado filósofo David Hume, também por sua vez, supôs que as nossas emoções eram efetivamente as bases dos nossos comportamentos morais. Contudo, nos últimos anos, numerosas pesquisas científicas respaldam que, de fato, nosso senso moral é resultante de nossa evolução enquanto espécie. Nosso cérebro desenvolveu em sua sofisticada anatomia estruturas cognitivas e emocionais, que principalmente motivam e impelem-nos à cooperação. Tal como comprovado pela teoria de Nash, a melhor estratégia individual ou coletiva sempre vislumbrará trazer o resultado mais vantajoso para todos e não para um indivíduo em particular. Este importante conceito por si só já é capaz, em última instância, de garantir a sobrevivência da nossa espécie. Ademais, estudos recentes da anatomia cerebral, efetuados principalmente por Pasqual Leone, apontam que o cérebro moral compreende uma vasta rede de neurônios que integra essencialmente diversas áreas do nosso cérebro, como a ínsula, as estruturas subcorticais, o lobo palietal e o lobo frontal. Essas regiões específicas, porém, além de nos auxiliarem no controle dos nossos instintos mais primários, também influenciam diretamente na nossa capacidade de prever os possíveis desdobramentos e consequências de nossos atos. Supostamente, desta maneira, ao longo do processo evolutivo, o nosso cérebro passou a compreender e a distinguir comportamentos tidos como socialmente inapropriados, como, por exemplo, a agressividade e o isolamento. Justamente porque esses tipos específicos de comportamento não são benéficos para nós. Já sabemos de antemão que tanto evitar o contato social com os outros seres ou praticar violência não produzirá efeitos positivos futuros, advindos dessas escolhas equivocadas. E, sobretudo, alcançamos esse fantástico patamar graças a um hormônio específico que jorra em nosso sistema nervoso central, a oxitocina, que nos impulsiona a prática de comportamentos sociais mais apropriados. Considerada como o hormônio do amor, ela estimula a criação de vínculos afetivos e de atitudes altruístas tão fundamentais em nossos dias atuais. E você, já sabia que o seu cérebro possuiu uma área capaz de realizar julgamentos morais? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.celebrainfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!